O Atlético está perto de fazer a sua aposta mais arriscada, não vou falar nem da temporada, mas sua aposta mais arriscada dos últimos anos. Para quem gosta de jogos de poker, enfim, derivados ali, o Atlético está muito perto de fazer um all-in. Um all-in que a gente não indica nem na KTO, que é a nossa parceira, mas a gente indica apostar com toda a responsabilidade do mundo. A apostar todas as fichas em Fernando Diniz, apostar todas as fichas em esperar Fernando Diniz decidir se quer trabalhar ou não na temporada e se, a partir do momento que definir que vai voltar a trabalhar ainda em 2024, vai definir o Atlético ou não, é um combo muito, mas muito, mas muito arriscado. E a gente vai falar sobre isso ao longo desse vídeo. E para vocês, já deixa o comentário aqui, vale a pena, não vale a pena apostar em Fernando Diniz, ou apostar por Fernando Diniz, né? E seguinte, eu botei essa camisa da Alemanha porque, já que a gente já começou o vídeo falando de KTO, a Alemanha e Dinamarca hoje pela Eurocopa. A Alemanha favorita segundo a KTO, odd 1.63. E eu vou na Alemanha, tá? Eu vou fazer uma graça nesse jogo na Alemanha. Uma Alemanha de Wirtz, uma Alemanha de Muzialla, uma Alemanha de um Toni Kroos, que para mim é um dos melhores jogadores desse início de Eurocopa. Então, para mim, super favorita contra a Dinamarca. Vai ser uma surpresa muito grande se acabar caindo na Dinamarca. É o trocado do dia, volto a dizer, sempre com responsabilidade, mas para ganhar um dinheirinho no final de semana, para pagar aquele lanche no final do dia. Beleza, pessoal? Então, show de bola, fazendo o nosso momento merchan. Lembrando que apostando com o código 3 pontos, você ganha até R$100,00 de bônus na KTO. Vamos falar sobre essa opção do Atlético em um momento que está sem técnico, de querer esperar Fernando Diniz. Isso faz algum sentido? Isso tem alguma lógica? Isso tem algum potencial de dar certo? E, cara, eu vou te falar, tem. Não é uma ideia absurda. É uma ideia muito arriscada. Porque se o Atlético, finalmente, depois de muito tempo, quiser dar um projeto de longo prazo na mão de um treinador, as opções que tem hoje no futebol brasileiro, talvez a melhor delas seja realmente o Fernando Diniz. Um treinador que vai chegar no Atlético, vai entender como um desafio muito grande, vai ter a ideia de fazer uma sequência de duas, três, quatro temporadas, se for possível, e se os resultados, obviamente, colaborarem. Então, o Fernando Diniz não é, de alguma maneira, um tiro completamente errado. Mas o Fernando Diniz é um tiro muito difícil de dar certo. E digamos que a diretoria do Atlético não vem sendo nenhum sniper, sabe? De preparar em cima daquele prédio e olhar, e olhar, e olhar, e esperar o momento certo pra... Não acho que a diretoria do Atlético, ela venha se justificando em relação às escolhas que ela toma pra tomar uma decisão tão arriscada. Porque a decisão do Fernando Diniz pode dar tudo certo, ele pode levar a gente pra uma briga maior essa temporada, e seria um roteiro incrível. Mas o que a gente tá vendo? Uma troca tão constante de técnicos, uma falta de critério tão grande por parte da diretoria em relação ao que quer no comando técnico do Atlético, um cenário de, cara, chega um Osório, depois vai pra um Cuca, agora pode ir pra um Diniz, que tira até um pouquinho de fé em relação a um trabalho tão complexo. Tira até um pouquinho de fé em relação a um trabalho tão único no futebol brasileiro. Então quando a gente fala da possibilidade do Fernando Diniz ser técnico do Atlético, a gente fala de quase que um alinhamento de estrelas. Porque é um clube que não mantém um trabalho de longo prazo. Desde 1982, um treinador não termina uma temporada, inicia e termina uma temporada no comando do Atlético. A gente fala de um treinador que conta com certa resistência da torcida. A gente fala de um treinador que tem um trabalho com uma ideia difícil de dar certo, com uma ideia muito única, muito autoral, dentro de todas as outras do futebol brasileiro. E a gente fala de uma diretoria que não sabe o que quer. É muito difícil acreditar que esse combo de situações vai ser a escolha certa pro Atlético sair da lama que ali entrou nesse centenário. Então assim, sendo bem sincero com vocês, nesse momento a impressão que dá é que o Atlético precisa de uma decisão burocrática. A impressão que dá é que o Atlético precisa de uma escolha burocrática pra saber quem vai assumir o cargo mais importante do departamento de futebol do clube, levando em consideração ainda que o Atlético é um clube sem diretor de futebol. Então assim, ah, o trabalho do Ramon Dias. O trabalho do Ramon Dias é um trabalho muito menos arriscado do que o trabalho do Fernando Diniz. O próprio trabalho do Rafael Guanais é um trabalho muito menos arriscado do Fernando Diniz. Então assim, nesse momento, e olha que eu nem sou tão a favor de escolhas tão cautelosas, mas nesse momento uma escolha mais cautelosa, eu acho que mantém o Atlético respirando numa temporada. Uma escolha que tem possibilidade de dar certo, tem possibilidade de dar errado. O grande ponto do Diniz é que o Diniz ou dá muito certo ou dá muito errado. E cara, de verdade, é um risco que eu não sei se o clube tá disposto a pagar. E quando eu digo clube, não é só os engravatados que tão lá dentro. O torcedor tá disposto? Os jogadores tão dispostos? Fernando Diniz é um cara até de bom trato, do vestiário, foi assim no São Paulo, apesar do caso Tietchan, foi assim no Fluminense. Mas cara, é um elenco machucado. É um elenco machucado desde 2023. É um elenco de pouca confiança. É um elenco que eu não sei se tá preparado pra errar uma, duas, três saídas de bola e ver a movimentação que isso vai gerar no torcedor de falar que os caras são bagas, que o trabalho do Diniz é uma merda. Eu quero ver o Atlético na próxima Libertadores. É o meu único desejo na temporada. Eu já fui um cara que acreditou muito mais em coisas grandes ao longo do ano. Eu fui um cara que já acreditou muito mais que o Atlético teria capacidade de voar alto ao longo da temporada. Mas a falta de saber o que quer por parte do Atlético fez eu... Não vou nem falar e desistir, mas fez eu ir perdendo as esperanças ao pouco. Se o Atlético, com esses mesmos jogadores, no começo da temporada, tivesse definido um plano de jogo, um modelo, apostado nesse modelo, acreditado que era esse modelo que faria o Atlético chegar na reta final da temporada campeão, cara, com esses mesmos jogadores, eu tenho certeza que a temporada seria muito diferente. O Atlético começou a errar antes de começar a temporada sem estabelecer um modelo de jogo, sem saber como quer, sem ter metodologia, sem ter um diretor de futebol. Então, assim, a gente foi acreditando que as coisas poderiam dar certo, mas as coisas eram, assim, os fatos, eles iam dar errado ao natural. Dá pra dizer que a temporada do Atlético era uma tragédia anunciada a partir do momento... Que eu nem vou falar de planejamento. Falar de planejamento, pra mim, é algo até além. Mas, a partir de um momento que a gente sabia que a gente tinha que tomar algumas decisões, e o Atlético foi omisso na hora de tomar decisões importantes em relação à maneira do time jogar. Então, o que sobrou? Sobrou um grupo de jovens, algumas boas referências, um clube machucado, e um clube que está esperando mais um fato novo. Fernando Diniz talvez seja o fato novo mais potente. Mas, quando? O grande ponto é quando. Será que o Atlético, ele tem tempo pra esperar esse fato novo? Será que o Juca Antonello consegue fazer o time ser minimamente competitivo pra esperar esse fato novo? Será que os jogadores do Atlético, eles têm tempo de esperar? Ou vai ser um desgaste ainda maior pra eles? Porque, cara, querendo ou não, são os caras que vão entrar em campo, vão representar o Atlético na temporada. Então, assim, o que eu quero trazer pra vocês é que, primeiro de tudo, a Alemanha é bem favorita pra ganhar a Dinamarca, vai lá no site da KTO, aposta, utilizando o código 3 pontos. E o segundo de tudo é, tem potencial a aposta no Fernando Diniz. Tem potencial uma aposta de longo prazo no Fernando Diniz. Tem potencial acreditar nas ideias do Fernando Diniz, na metodologia de trabalho do Fernando Diniz. Mas, se você tiver que esperar um tempo, e talvez perder o timing da sua temporada, que já está completamente abalado por uma série de decisões erradas, cara, você não está apostando, você está dando um all-in. E a all-in tem grande chance de acerto, grande chance de erro. Mas, vou falar pra vocês, a chance de erro é muito maior. E aí, eu volto a dizer, a gente não pode se permitir errar. A gente já errou tudo que tinha que errar na temporada. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis. E aí, eu vou falar pra vocês. E aí, eu vou falar pra vocês.